Galera, olha só, aqui no meio da praia Tchau, tchau, tchau E aí, galerinha Beleza, gente? Olha só onde eu estou aqui, galera Na praia do Tombo É isso mesmo, gente Uma quinta-feira nublada Aqui no Guarujá E aí, galerinha Beleza, gente? Olha só Estou aqui na praia do Tombo, gente É isso mesmo Está uma quinta-feira nublada, galerinha Aqui, véspera de feriado Amanhã é sexta-feira da paixão E eu vou filmar agora pra vocês como que está o tempo Como que está a praia, né? O movimento aqui Vai estar muito maravilhoso, galera Então vem comigo Galera, está marcando 24 graus Agora, nesse momento, aqui no Guarujá São 11 horas da manhã agora, tá? Então eu vou mostrar pra vocês agora como que está a praia Galera, olha só como que está a praia aqui do Tombo Uma quinta-feira, galera Véspera de feriado, tá? Galera, pra minha sorte, adivinham? Está começando a chover, gente É isso mesmo, está chovendo aqui no Guarujá, galera Mas Não é porque está chovendo, né? Que a gente vai deixar de se divertir Vamos lá Galera, eu não estou achando um esconderijo aqui, ó O pessoal já está começando a chover Já estão se recolhendo, já O pessoal está fugindo da chuva, galera Olha lá, ó É, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? O pessoal indo embora, galera, ó Está chovendo, né? Está um vento gelado já aqui É, galera, hoje está marcando bastante chuva aqui no Guarujá, né? Final de semana também, só que está entre chuva e sol, né? E o dia que está marcando mais chuva aqui, né? De acordo com a previsão do tempo é hoje, né? Então Vamos ver o que vai dar, né? É, galera, então vamos torcer, né? Para que sexta, sábado e domingo Seja mais sol do que chuva, né, galera? Porque Está ventando gelado, hein, gente? Está ventando gelado 24 graus Já estava baixando a temperatura Porque mais cedo estava marcando 26 graus E agora já está 24, né? Provavelmente pode ser que Fique um pouquinho mais frio mesmo Até mais tarde E é isso O pessoal fugindo, ó Da praia, da chuva Galerinha, vocês não sabem da maior Está chovendo Mas O sol está querendo vir também O sol vergonhoso, gente Olha lá, ó O sol está querendo vir, gente Olha que legal, cara Que gostoso Mas mesmo com chuva, né, gente? Olha só como que a praia está bonita, gente Maravilhosa Olha isso A maré está subindo, galera, ó Estão vendo? A maré já está querendo subir aqui, ó É, só começar a chover, né? Que o mar começa a ficar agitado E a maré já começa a subir Aqui também, galera, ó Já está ficando... Eita, a chuva está aumentando, hein? Coutinho Boa noite, Maju O que você destaca? Aqui choveu e relampagou Aqui está chovendo e repangalejando A chuva, gente, está Estando cada vez mais forte aqui Estava só uma garoa Mas agora está piorando Volta aqui, Totó Está escondendo a chuva, o bichinho Fugiu Ai, meu Deus Está abrindo a chuva Olha, gente Vocês conseguem ver aqui, ó Olha a chuva, está vendo? Dá para ver daqui, ó Está bastante Coutivolei Tem duas pessoas jogando Um monte de cada lado Legal, né? E os sofistas não param, né, galera? Olha aí Com chuva ou sem chuva É hora de correr da chuva, galerinha Está pior agora? Achou o esconderijo aqui? É, gente E a chuva pegou Vamos lá Vamos lá Vamos Saiu aqui, galera Procurando O pão deles para ficar Que chuva gostosa, gente Estragou toda a minha chapinha, gente Não que eu use, né, galera Mas Estragou, estragou E a maré subindo, hein, gente B ranged A agulha Uh é isso aí galerinha mesmo com chuva pessoal tá chegando aqui na praia para curtir galerinha ó e aí vocês que vão vir aproveitar o feriado já vem um ciente ó aqui na praia não pode animais galera não pode montar tendas tá de jeito nenhum equipamentos sonoros também proibir churrasco mas aí acho que todo mundo deve saber né galera mas ainda tem algumas pessoas que fazem essas perguntas então fique ciente disso faça chuva faça só traga o seu guarda-sol faça só faça chuva traga o caúcio guarda-chuva galera ea pré do tom olha só que bom gente tem dois chuveirão aqui ó maravilhoso aí gente top né a galera e aqueles dias que estão parede só não tem que só não tem que aqueles dias que tá bem sol gente aquele sol bem quente galera quem gosta de ficar na faixa de areia ó aqui é muito top tem um pessoal que fica aqui galera ó nesse jardimzinho aqui ó na sombra sabe é muito bom marquem se aqui já tá o corpo de bombeiro ó eita os guarda-sol gente estão cansados trabalhar demais ó deitar um pouquinho para descansar galerinha fiz a dancinha agora da alegria porque parou a chuva galera olha só parei aqui agora na praia das asturias um pouquinho só para mostrar para vocês o quanto a maré tá subindo galera ó já subiu bastante gente estão vendo olha a água sempre fica aqui ó olha só o tanto que tá subindo a gente e é isso galera galera olha o tanto que subiu aqui ó na ponta do galetas ó aqui na praia das asturias também subiu tudinho aqui a água ó já tá cobrindo tudo gente marca bem agitado aqui e olha isso galera olha só ó aqui no meio da praia das asturias gente a maré subiu realmente galera ó subiu completamente gente eu estava aqui ó no cantinho gravando para vocês mas eu passei aqui agora não resisti gente ó a água chegou aqui galera bem no comecinho aqui ó as ondas gente ó tá bem alta o mar tá bem agitado galera ó e a maré aqui ó subindo ó e olha isso gente galera o treinamento dos bombeiros ó que legal e aí a lerinha embora almoçar agora né e aí e aí e aí galera olha só tô aqui agora do lado do shopping gente ó e eu só vim aqui agora mostrar um pouquinho da pitangueiras para vocês galera aqui é a praia do centro aqui do guarujá ó parou a chuva graças a deus o tempo tá tá nublado mas tá querendo sabe abrir o tempo o sol tá querendo aparecer galera ó e olha só como que tá aqui gente olha só dá um close galera tá top demais galera vai dar uma hora da tarde são 15 para 1 agora é e o tempo tá assim e a praia tá assim galera desse jeitinho o 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